Para nós é muito, muito importante, mesmo muito importante, fazer este contributo não só à sociedade portuguesa, sino ao mundo geral. E muitas das nossas iniciativas dos últimos anos foram encaminhadas a conseguir atingir o objetivo da nossa descarbonização. E estou a falar, agora posso dizer com muito orgulho, fomos a primeira empresa privada em ter o certificado de resíduo zero. Todos os nossos resíduos são recicláveis, todos. E só no último ano, no ano 2021, fizemos uma poupança de 42% de CO2. E sentimos muito orgulho nisso e estão envolvidos todos os nossos colaboradores, todas as nossas pessoas que trabalham conosco, estão envolvidos nesse projeto geral que é a descarbonização, a eliminação dos resíduos e para nós é muito importante. Não só, digo, repito, não só para a sociedade portuguesa, que é fundamental, sino para o mundo geral. A principal motivação é formar parte do projeto geral, que envolve a todas as empresas realmente importantes em Portugal. Não podemos ficar fora de uma iniciativa tão boa e tão generosa como é esta. E é verdade que, segundo terminamos de fazer a Liga Sago na Câmara Municipal do Porto, ficamos totalmente resolvidos para fazer esta asignatura. A Liga Sago na Câmara Municipal do Porto, e a Liga Sago na Câmara Municipal do Porto, e a Liga Sago na Câmara Municipal do Porto,